Livro de Abacuque Capítulo 1 O peso que viu o profeta Abacuque Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscita contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vê dentre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu Santo? Nós não morraremos, ó Senhor, para juízo o pusestes, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm em quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol, e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede verredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, sacrifica a sua rede, e queima incenso à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção, e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede, e não deixaria de matar os povos continuamente.